Fala galera do canal, WWE em geral, aqui é o Zé, eu sou trazendo pra vocês mais um vídeo, galera Sejam bem-vindos a mais um podcast pra falarmos sobre o show da WWE, nesse cara é o show do Monday Night Raw, né Essa semana de shake-up, de troca-troca, como alguns costumam dizer, apesar de parecer meio estranho em alguns momentos falar isso, né Enfim, então já deixa seu like, já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e vamos nessa Bom, o show nessa semana já começou sendo aberto com o Kurt Angle já, né, o gerente geral, o Kurt Angle ali Aparecendo pra falar então sobre o shake-up que teríamos e ele nem conseguiu terminar de falar direito Que logo já foi interrompido pelo primeiro transferido ao Raw, Jinder Mahal, né Apareceu uma rajinha, anunciou ali então o Jinder Mahal campeão americano E eu já vi que o Jinder Mahal tava vindo com roupa de luta, né Eu falei, ih, rapaz, o Jinder Mahal vai acabar lutando e vai acabar colocando o título em jogo, quer ver? E foi exatamente isso que aconteceu O Jinder Mahal foi lá se gabar então pro Kurt Angle, dizendo que ele está ali ao Monday Night Raw E como ele é um campeão, ele quer os mesmos privilégios que o Kurt Angle dá ao Brock Lesnar Ele quer jatinho, ele quer limusine, ele quer ali todo tipo de privilégio possível Lutar só quando quer, aparecer só quando quer E aí então, o Kurt Angle falou assim que na verdade no Raw tem bastante superstars ali muito bons Então é pro Jinder Mahal tomar cuidado O Jinder Mahal falou que não, que não tem essa de superstars bons ali Que ele segura o título, que ele ali exige respeito E aí o Kurt Angle foi e se irritou e falou Quer saber? Já que você se considera melhor que os superstars do Raw Então vamos lá, aparece algum superstar do Raw aí e mostra pra ele que ele está errado, né Porque agora ele vai fazer um combate pelo título americano E apareceu então o Jeff Hardy, né O Jeff Hardy então, confirmando sua carreira solo agora Apareceu pra voltar contra o Jinder Mahal, né O combate foi razoável, né Teve um momento lá que o Jinder Mahal neutralizou o Marajin ali Ficou só ele e o Mahal ali lutando E aí então o Jeff Hardy depois fez lá o Senton Bomb, o finalizador E conquistou o título americano da WWE É o novo campeão americano, né O que deixou as coisas mais confusas agora Porque é o seguinte, né Quando o Jinder Mahal apareceu com o título americano O que acontece? Muita gente já pensou Ah, então automaticamente o Seth Rollins, que é campeão intercontinental Deve estar indo pro SmackDown, né Porque não vão deixar ali o título americano, universal e intercontinental no Raw Mas o Jeff Hardy acabou de ganhar o título do Jinder Mahal Então há uma possibilidade também Do Jeff Hardy, no dia de hoje, né No SmackDown, aparecer e dizer que está no SmackDown Junto com o título americano, né Voltar o título americano pro SmackDown junto com ele Já que trocou o campeão, né Então também tem essa Não é confirmado então que o título intercontinental e o Seth Rollins vão pro SmackDown, não, né É... E olha que engraçada essa derrota do Jinder Mahal, né De novo meter a mão no Mahal Todas as vezes que valer o título e o Jinder Mahal perdeu é porque meteram a mão nele Aquela vez com o AJ Styles, ele estava marcado pra enfrentar o Brock Lesnar no Survivor Series E aí o Shane McMahon pelo Twitter anunciou que ia ter um combate por título no outro SmackDown E aí o Jinder Mahal teve que... é... E todo despreparado enfrentar o AJ Styles e perdeu Naquela final pelo título americano contra o Bob Roode A final estava marcada pra semana seguinte E aí o Shane foi e apareceu depois do Mahal lutar e disse que ele ia ter que lutar naquele momento Cansado ali, todo despreparado contra o Bob Roode Aí ele perdeu E agora de novo, o Jinder Mahal só apareceu no show pra se promover ali Dizer que ele estava no Raw E aí o Cortiango já coloca ele pra defender o título já Logo na sequência ali de surpresa E aí ele perdeu, né As três vezes ali que aconteceu isso foi três vezes despreparado, né Porque quando o Jinder Mahal tá preparado ele não perde Jinder Mahal é um dos superstars mais focados da WWE atualmente E ele perdeu então pro Jeff Hardy ali E é aquela possibilidade, cara Pode ficar os dois ali no Raw Mas também pode ser que aconteça de eles acabarem ali fazendo o Jeff Hardy e o SmackDown O que seria muito engraçado Assim, tá marcado o Jinder Mahal contra o Randy Orton pro Backlash O Backlash depois do Raw Rumble E a revanche do Jinder Mahal contra o Jeff Hardy, né Que ele comentou lá no backstage, depois do Bravo Vai ser então no Raw Rumble Que é esse mês ainda Então, se a gente for ver que tá marcado Mahal contra o Orton pro Backlash E o Raw Rumble é antes É meio que um spoilerzinho que o Mahal pode recuperar aí o título E enfrentar o Randy Orton no Backlash Porque assim É... Beleza, o Jeff Hardy vai e ganha do Mahal Vamos supor que ele consiga reter contra o Mahal E aí vamos ter então o Jeff Hardy contra o Randy Orton no Backlash Tá, mas... E aí? O Jeff Hardy é do Raw O Orton é do SmackDown Eles vão fazer um combate de título aí Apesar que ano passado aconteceu disso, né Chris Jericho e Kevin Owens ali Acabou trocando o título de mãos Mas aí também daria um spoiler da luta Porque se o Jeff Hardy continua no Raw E vai enfrentar o Randy Orton lá no SmackDown É... É tipo assim O que que aconteceu? Se o... Se o Orton vencesse seria pro Raw Ou se o... Se o Orton vencesse o título americano Ficaria no SmackDown Eu acho que seria tipo o que aconteceu ano passado, né No... O que aconteceu lá no ano passado Que teve de Chris Jericho contra Kevin Owens Se o cara venceu O desafiante vencer Ele muda pro show que tava o título E não o título muda pra onde ele tá, né Então é isso... É... Pode ser então que aconteça Jeff Hardy contra o Randy Orton Eu acho que seria bem mais interessante, né Seria menos enjoativo do que Mahal e Orton mais uma vez Mas vamos ver... Talvez então eles queiram investir pra caramba nessa galera Só o Jeff Hardy, né Que se tornou Grandes Lã com essa vitória, né Que coisa É... Essa semana mesmo Um dia atrás até Eu tinha gravado um vídeo sobre alguns superstars Que estavam próximos de se tornar Grandes Lã E aí logo no dia seguinte o Jeff Hardy vira, né E estragou tudo o meu vídeo, né Enfim De qualquer maneira então eu acho que Deve ser por isso mesmo Deve ser aí O Randy Orton vai disputar no Backlash um combate Que praticamente vai servir como draft, né Se ele vencer ele muda de show Mas... Enfim Vamos ver Vamos ver então no Backlash aí Quem vai ser o adversário do Orton Vai ser o Jeff Hardy Vai ser o Jinder Mahal E tem a possibilidade do Jeff Hardy ir pro SmackDown Se o Jeff Hardy for pro SmackDown Hoje no caso, né Aí eu acho que é muito maior a probabilidade dele mesmo Vencer o Mahal no Raw Rumble, né Porque aí eles podem rivalizar Ele pode rivalizar ali com o Orton depois, né Na semana seguinte pro Backlash Já o Mahal vai estar no Raw Vai estar em outra vida E aí o Rodgers não deve ir então pro SmackDown Porque o título intercontinental ali Inclusive... Aliás, olha que coisa engraçada Que poderia acontecer Já que vai ter Miss contra Seth Rollins no Backlash E... Sei lá Mahal contra Orton No Backlash também Ou Jeff Hardy contra Orton no Backlash Olha que poderia acontecer O Orton vencer O título Do... Mahal Ou do Jeff Hardy E mudar pro Raw Certo? E mudar pro Raw ali Com... Já que o título ficaria lá E o The Miss Contra o Seth Rollins Poderia vencer do Seth Rollins E mudar pro Raw de novo também Porque o título tá no Raw, né É... Mas não Eu acho que tipo Eu acho que o que vai acontecer O que poderia acontecer Também engraçado É o seguinte Vamos supor que Em vez de mudar o Superstar Mudaria o... O... O campeão Junto com o título Então por exemplo Tá lá o Randy Orton no SmackDown Se ele ganha do Mahal Vamos supor que o Mahal recupere O título americano Volta pro SmackDown Seria engraçado Isso acontecer Ele ganha do Mahal E leva o título americano Pro SmackDown de novo Aí o The Miss Mais tarde vai lá Ganha do Seth Rollins É... E leva o título intercontinental Pra lá Sabe? Tipo Ia dar uma confusão danada Porque aí o Raw ia ficar sem nenhum título Né? Ia ficar... Ia ficar maluquice Isso O fato é que É melhor deixar mesmo ali Do jeito que tá Não vamos inventar moda não Né? Enfim Aí então Até na hora que o Mahal tava bravo Noê Rosé apareceu lá Todo felizão Lá Chamando a Renê pra festa Etc E é isso O Noê Rosé É o Jobber ali do Raw O novo Jobber do Raw Tá quase claro isso Né? Na sequência nós iríamos ter um combate da Bailey contra Sasha Banks E as duas tão batalhando ali De novo Essas duas que não acabam logo com essa amizade delas De vez Ou simplesmente acabam logo com essa birrinha dela Simplesmente ficou nessa gracinha aí de toda semana Até que apareceu então O Riot Squad Pra dar uma surra nelas Né? Foi lá Bateu na Bailey Bateu na Sasha Banks Se promoveram ali Para o Raw Né? Três novas integrantes Bom Assim Eu não imaginava que o Riot Squad mudaria para o Raw Mas mudou E eu acho que tem um motivo Eu acho que é porque a Mandy Rose e a Sunny Deville Devem mudar pro SmackDown Já que tá com a Page lá agora como GM Então Pode ter sido uma boa mudança delas aí pro Raw É... Em breve ali Elas provavelmente podem fazer uma rivalidade com a Honda Rose É... E depende também dos nomes que forem ficando aí no Raw A gente não sabe qual vai ser as mudanças Mas... Tá, né? Tá Eu acho que não faz tanta diferença essa troca delas do Raw Pro SmackDown Bom É... Nós tivemos também ali então Na sequência O Hit Slayer e o Rhino Tendo um combate novamente contra os Outers of Pain Até deram um trabalho Mas claro Os Outers of Pain venceram no final Detalhe O Paul Ellerin de fato foi dispensado pelos dois O Paul Ellerin não vai mais ser GM deles, né? O que é um erro total, né? Eu achei que poderia fazer parte de algum tipo de storyline Mas pelo jeito não Eu não sei porquê não vamos ter o Paul Ellerin de GM Ele foi GM no NX2 todo esse tempo Pra simplesmente não... Não sei agora É um negócio que não dá pra entender, cara Não dá pra entender E aí já começa a preocupar Já começa a preocupar Já começa a preocupar Dessa tag ser um Ascension da vida, né? E é o que eu falei, cara É... É assim... Eu dou muito azar com tag Eu dou muito azar Porque toda vez que eu gosto de uma tag que sobe A tag vira job É impressionante Foi os Wonder Villains Foi o... Ascension Revival Agora os Outers of Pain Eu não duvido Eu não duvido acontecer isso com eles Sem o Paul Ellerin ali Pra... Acompanhá-los Ficou estranho Ficou muito estranho essa história ali, né? Mas vamos esperar em as próximas semanas Bom... E aí então Depois nós tínhamos ali O Miss TV, né? E aí o Dan Miz anunciou ali Que ele está entrevistando Dois superstars ali Que estariam chegando ao Monday Night Raw, né? Que era Kevin Owens e Sam Zayn E aí os dois vão lá Se abraçam ali Sem parar Uma felicidade total E ele falando ali então Que eles agora vão dominar o Raw Que o Raw agora vai ser grande com eles Que eles são mais que os Avengers ali Que eles são melhor que o NWO São uma grande stable ali Até que então Aparece o Kurt Angle ali Pra interromper todos eles E o Kurt Angle ali vai e fala Que história é essa Que o Kevin Owens e Sam Zayn estão ali Sendo que eles perderam o combate Na semana passada E aí então O Kevin Owens e o Sam Zayn Vão lá Pega uma cartinha, né? Principalmente o Sam Zayn E fala lá Que a Stephanie McMahon Quis contratar os dois ali, né? E bom... E aí o Kurt Angle fica com aquela cara triste O Demis começa a debochar do Kurt Angle Até que o Kurt Angle vai e fala Bom, é que eu não sabia Que a Stephanie conseguiria Ainda enviar e-mails ali Enviar cartas Depois da Ronda Quebrar o braço dela, né? Mas enfim Aí ele foi então E falou ali que Bem-vindo, Kevin Owens e Sam Zayn Mas o Demis Tchau, tchau, né? Porque o Demis não vai ficar Ali no Raw Ele falou que A Paige e o Shane Perguntaram qual Superstar Dali tinha disponível E o Daniel Bryan Queria muito que o Demis Fosse pro SmackDown E aí então O Demis foi e falou Nossa, então quer dizer Que você vai mandar Eu e o Misturage Pro SmackDown? Tá bom A gente vai transformar ali O SmackDown Do Shoah Vai simplesmente acabar Com o Raw também, né? Você cometeu um grande erro Aí ele falou assim Ué, mas peraí Que história é essa de nós? Eu não vou mandar O Misturage junto Você vai sozinho Sozinho Pro SmackDown E aí então Meio que ia ser Despedida do Demis Ali do Raw, né? Que coisa, cara Que coisa ali Bom, primeiramente A entrada do Kevin Owens Do Sam Zayn ali no Raw Já era esperado Isso desde a semana passada Reforços interessantes Faz parte da Storyline Até faz sentido Na Storyline Não tinha mais Por que eles conseguirem Seguirem no SmackDown É Saída do Misturagem Das garras Ali do Miz Assim, talvez Eles vão ficar Só nessa divisão De tags Mesmo Vão jobar pra caramba Não vejo eles Indo muito longe Eles tem que mudar Um pouco, né? O Demis por um período Ficou sozinho Depois ficou com a Marise Depois ficou com o Misturage Agora Vai tentar ali O novos rumos Vamos ver o que ele vai Conseguir aprontar Com o SmackDown Porque ele sempre tem uma estratégia Sempre tem um jeito De alguém ajudar ele Alguém fazer uma aliança Com ele Vamos ver quem Dessa vez vai conseguir Fazer essa função Pra ele no SmackDown Mas eu acho que Kurt Zag Que foi botar elas Agora é fim do túnel Sem o Miz Realmente Eu vou perder Toda a relevância Ali, né? Bom E aí Então na sequência Um combate de tags A final lá Do torneiozinho Revival contra Matt Hardy Brewhite O vencedor Iria enfrentar Cesare Schemes Pelo título de tags Do Raw, né? E bom Deu óbvio Matt Hardy E Brewhite Venceram Já tem até um Tag Move Ali deles Tem o Tag Finisher Realmente Parece que vão ser Uma tag Ali os dois Até pelo fato De próprio Jeff Hardy Estar seguindo Carreira Sola E venceram O Revival E vão enfrentar Então no Raw Rumble Os Cesare Schemes Pelo título de tags Bom Eu acho assim Eu acho que o Brewhite E o Matt Hardy Vão vencer Eu não acredito Que o Cesare Schemes Vencerão Porque assim Sério Seria meio sem sentido Você unir o Brewhite E o Matt Hardy Pra no fim das contas Acabar me perdendo Pro Cesare Schemes De novo, né? Tipo E o Cesare Schemes Voltarem a conquistar O título Mais uma vez Agora Seria estranho Pra caramba Isso Estranho pra caramba, né? Mas bom Há uma possibilidade De uma dessas tags Talvez aparecerem No SmackDown, né? Talvez o Cesare Schemes Talvez o Matt Hardy E o Brewhite Eu acho que Ah Claro Você daria ali Um certo spoiler, né? De tipo Pô, se você tá no SmackDown Então como é que você ganha O título do Raw? Mas assim Poderiam utilizar A justificativa, né? Ah, mas Quem perder Vai pro SmackDown Então, por exemplo A gente tá no SmackDown Mas se a gente ganhar A gente vai pro Raw E troca com os caras Tal Algo assim, né? Mas enfim Bom Aí na sequência Tava lá no backstage Então O Cesare Schemes Comentando sobre isso Apareceu o Brizango O Brizango do SmackDown Ali Pra provocá-los E aí eles marcaram Um combate entre eles A Brizango Então No Monday Night Raw Também Daqui a pouco A gente fala sobre isso No backstage Também estava lá Então O Kurt Angle Conversando com a Honda Rawls ali E de repente Apareceu a Natalia A Natalia Apareceu ali Como nova Integrante Do Monday Night Raw Super amigona Da Honda As duas se abraçaram Ali e tal Natalia falou Que ela veio pro Raw Pra mostrar que ela é melhor Sempre será melhor Às vezes ela dá uma exagerada E tal 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 Tá Bom E aí beleza, né? Natalia no Raw É legal Natalia Eu já esperava que ela mudaria Ali Seria um dos nomes Mais especulados É experiente É veterana Deve levar muitos talentos Ali nessa storyline Com a Honda Ali provavelmente Deve ser ali Os próximos passos Dessa Dessa chegada Da Honda Rawls Na WWE, né? Inclusive daqui a pouco Eu vou falar uma teoria Que eu tenho sobre isso, né? Porque na sequência Nós tivemos então A entrada da Naya Jax Campeã feminina do Rock Ia assistir um combate ali Da Ember Moon Contra a Mick James, né? E a Alexa Bliss Era pra estar ali do lado Da Naya Jax Assistindo Mas não quis ir, né? Bom A Ember Moon Venceu a Mick James Que por sinal Quando ela fez a Eclipse O finalizador dela A Mick James Fez um grande selling ali Deu até uma Uma cambalhota Pra frente aí Uma espécie de mortal E venceu o combate A Ember Moon Legal Reforço feminino Tivemos a Natal A Ember Moon Foi na semana passada Subindo E tivemos também O Riot Squad Eu acho que Tá bom Tá bom de reforço Pro Raw, né? Lá no backstage Então Estava lá Discutindo Samizinho Kevin Oys Ali Que os dois Precisavam Tomar cuidado Ali Porque Eles foram Perseguidos No Smackdown Mas no primeiro dia Já andam sendo Perseguidos Ali no Raw Pelo Kurt Angle E o Demis Apareceu Começou a perguntar Sobre o Shane Como que o Shane Tá E tal Aí eles falaram Que não tá nem Ali pro Demis Que a preocupação De eles é com o Raw Agora E aí então O Demis Foi e chamou Todos eles ali O Kurtz X O Bodalas E falou que ali Seria a despedida Do Miz do Raw Então eles precisariam Fazer um grande combate Precisariam se concentrar Ali Dar tudo de si Contra o Braun Strowman O Bob Lashley Etc Etc Bom Eu sei que na sequência Então Foi caminhando ali O Duff Ziegler O Duff Ziegler Ali o show off Também No Bandai No Raw E aí ele falando Que tava no Raw Agora ali Que já foi no passado Etc Mas logo foi interrompido Pelo Titus O'Neill Junto ali com O Apollo Cruz A Dana Brooke E eles começaram A falar ali então Que o Duff Ziegler Tem um grande talento E Pro Duff Ziegler Se unir ali A eles Né No No Titus Brand Ali E Bom Aí o Ziegler Na verdade Não gostou disso E falou que ele Não estava sozinho Né E aí de repente Aparece o Drew McIntyre A parte próxima Do Titus O'Neill Dá uma cabeçada Ali no Apollo Cruz E ele O Ziegler Começa a dar uma surra Ali no Titus O'Neill No Apollo Cruz Né O Drew McIntyre E o Duff Ziegler Unidos Cara Cara Assim É Eu esperava até Que o Drew McIntyre Poderia sim aparecer Eu acreditava Que ele ia ficar Na NXT Porque ele ainda não Teve a revanche Pelo Titus Da NXT E Tipo Que ele poderia Ter a revanche Dele ainda Contra o Alistair Black Depois sim Ao main roster Mas chegou já agora Né Chegou desde agora Talvez até apareça Na NXT Juntos também Simultaneamente Agora a minha surpresa É que ele chegou Como o Hill Voltou como o Hill Ali putaço Tá ligado Inclusive eu acho Que se ele for participar Da NXT também Pode estar como o Hill Ali atacando o Alistair Black Até porque o Alistair Black É babyface E mais cara O Needle Duff Ziegler Drew McIntyre É um Needle Duff Ziegler Essa eu sinceramente Não esperava mais Nem a pau Né Talvez no SmackDown Mas no Raw Eu não esperava Nem um pouquinho disso O que eu achei Muito estranho Cara Caramba Drew McIntyre Rio Unido Do Ziegler Legal cara São dois caras Que eu curto pra caramba Ali Um dos meus favoritos É o Drew McIntyre O Ziegler também É muito legal Mas Eu sinceramente Quero ver o que eles vão fazer Eles vão ficar na divisão de tags Drew McIntyre Na divisão de tags Tipo Não que seja ruim Assim Se for pra ganhar o título Mas Sei lá Sei lá É estranho Assim Pode ser até que o Ziegler Comece agora E conquista o título de tags Né Ele fala que só o título de tags Pode se tornar grande slump Porque não conta Pelo menos a WWE não conta O do Space Squad E vamos ver Vamos ver Então o que vão fazer Eu acho que futuramente Vai rolar uma traição De um dos dois lados E o Drew ali Deve enterrar Digamos assim O Ziegler Ser elevado ali pelo Ziegler Porque o Drew ali Tem potencial muito grande Pra carreira solo Né Eu sinceramente achei Uma surpresa Ele chegar como tag Ali Mas beleza Bom E aí na sequência Então nós tínhamos lá A entrada do Samoano O cachorrão Roman Reigns Né O Roman Reigns Então Foi lá e disse Que mais uma vez Ele estava ali presente No Raw Só que o Brock Lesnar Não estava Né E aí Ele novamente Foi falar sobre o combate Dele no Raw Rumble Contra o Brock Lesnar Mas logo Foi já interrompido Pelo Samoa Joe Né E aí o Samoa Joe Vai e começa a falar Várias coisas também Ali pro Roman Reigns De novo Né Falar que o Roman Reigns Parece que não aprende Que toda vez Ali Ele Ele aparece No show É vaiado pra caramba As pessoas Destroem ele Com as palavras Depois Os demais Destroem ele No ringue E aí Falou pra mostrar Mais uns trechinhos Ali também Da surra Que o Roman Reigns Levou do Brock Lesnar Todas as vezes Que ele se encontrou Aí mostrou o trecho Do Roman Reigns Apoiando na Wrestlemania 31 Lá em 2015 Mostrou o trecho Dele apoiando Em 2016 Também no Fastlane Mostrou o trecho Dele apoiando No SummerSland Do ano passado Mostrou o trecho Dele apoiando Em shows do Raw Mostrou o trecho Dele apoiando Na última Wrestlemania É claro E aí Nossa O Samoa Joe Tá babando Brock Lesnar Sem parar E aí o Roman Reigns Foi e respondeu E ele falou Tá bom Brock Lesnar Fez isso comigo Agora é sua vez De tentar fazer Alguma coisa também E aí então O Samoa Joe Ameaçou e parou Não foi Depois ameaçou E de novo Parou e não foi Falou que só quer o Roman Reigns No Backlash mesmo Né É bom O Samoa Joe Tá meio que provocando Muito o Roman Reigns Ali Tá babando o ovo Do Lesnar Não sei porquê De que o Lesnar Venciu ele O Lesnar destruiu ele Que não sei o que Sendo que o próprio Samoa Joe Também foi destruído Pelo Lesnar Mas assim Já tá quase que certo Que os dois vão lutar No Backlash Eis a questão Eles vão lutar Pelo título universal Será? Porque já era especulado Que depois da Wrestlemania O primeiro rival Ali do Roman Reigns No Backlash Seria o Samoa Joe Mas era esperado Que o Roman Reigns Na Wrestlemania Sairia com o título universal E aí o Samoa Joe Lutaria com ele Pelo título universal Coisa que não aconteceu Mas Antes do Backlash Teve o Royal Rumble Então pode ser Que seja sim Pelo título universal Porque o Roman Reigns Possa vencer o Brock Lesnar No Royal Rumble E conquistar o título universal Mas o Brock Lesnar Vai conquistar o título Aliás Mas o Roman Reigns Vai ganhar o título universal Do Brock Lesnar No Royal Rumble Eu não sei E se ganhar Por que que deixaram Para o Royal Rumble E não para o Wrestlemania Pra quê? Qual a necessidade? Sabe? É complicado É complicada A situação do Roman Reigns Do Lesnar E do próprio Samoa Joe Agora né Você quer ver Eu ficar mais confuso ainda É se o Samoa Joe Ir para o SmackDown Hoje Aparecer no SmackDown Hoje Aí que eu vou ficar mais confuso Ainda com isso tudo Porque Tipo O quê? O quê? É o Roman O Roman vai enfrentar O Lesnar Vai estar envelhecendo Com o Joe E o Joe Indo para o SmackDown Imagina Eu não duvido Isso acontecer né Então Esperemos Esperemos aí Para ver Cara Eu acho que esse combate Do Royal Rumble O legal dele é que Diferente da Wrestlemania Que todo mundo achou Que estava previsível já E acabou sendo surpreendido Com o Lesnar vencendo Agora nesse Royal Rumble Está imprevisível Porque pode ser sim Que o Reigns Vença agora do Lesnar Diferente da Wrestlemania Mas pode ser também Que o Lesnar Vença ele Porque já vencendo O Wrestlemania Imagina agora Então esse combate No Royal Rumble Pelo menos Uma coisa que Ficou legal É que vai ficar imprevisível Eu só não sei Se ele vai ser O evento principal Do show Porque seria sacanagem O nome do show É Royal Rumble 50 participantes E não ser o evento principal Seria engraçado Lembrando que vai ser Uma sexta-feira Esse evento Não é nenhum Pay Per View Exatamente Vai ser numa sexta-feira Que vai ter esse Especial da WWE Então não vai ser Num domingão Quem dera Todo Pay Per View Fosse na sexta Ia ser uma ajuda Danada pra mim Pelo menos Bom E na sequência Então iríamos ter Um combate Da Mandy Rose Acompanhada da Senna Deville Enfrentando ali A Natalya Mandy Rose Meu Deus do céu Sempre bela Essa mulher Meu Deus Mas então lutou As duas loiras A Natalya conseguiu Vencer a Mandy Rose E aí depois O Absolution A Senna Deville Começou a atacar ali Então a Natalya Até que viu A Honda Rose Pra fazer elas Correrem ali A Senna Deville Até quis invadir o ring Pra bater de frente Com a Honda Rose Mas a Honda Deu uma surra nela Ficou meio estranho O que aconteceu ali Da Honda Batendo na Senna Deville Ficou esquisito Me botichado Sei lá Mas enfim O que chamou atenção Foi a Honda Tentando ser amiguinha Da Natalya Só que a gente sabe Que a Natalya Não é essa de amiguinha A Natalya é traíra A Natalya ali é rio Só que é amiga da Honda Eu acho que pode acontecer O seguinte Como falaram aí Que a rivalidade da Honda Com a Stephanie McMahon Vai durar por muito mais tempo Eu acho que é capaz A Natalya se fazer De amiga da Honda Até um dia A Stephanie Voltar E tipo Por conta disso Fazer algum acordo Com a Natalya A Natalya trair a Honda Atacar a Honda Rivalizar com a Honda Pra fazer meio que parceria Com a Stephanie McMahon Já que a Stephanie McMahon Não é uma lutadora Exatamente Então pode acontecer Uma dessa E eu não confiarei Nessa Natalya não Pode ser a próxima Storyline da Honda Nesse Monday Night Raw Já a Mindy Rose A Stephanie Devil Eu acho que vão Para o SmackDown Porque a Paige Está lá também O Absolution E também porque Chega de Raw Eu acho que as duas Vão acabar Não sobrevivendo Por muito tempo Nesse Raw não É melhor mudar Para o SmackDown E tentar a sorte Lá Bom Na sequência Então nós tivemos Ali um combate De Cesare e Shemus Contra o Brizango E o Brizango Acabou vencendo Os Shemus Depois de Terimeu Feito uma trapacinha Ali E foi isso Brizango Ali no Raw Bom Eu achei um reforço Bem ruim Assim Porque tipo Ah Brizango Mas como é que dá Você tinha o Jimmy Deuso Brugion Brothers New Day E aí você mandou O Brizango Tinha ainda o Charlton Benjamin E o Shade Gable Aí uma vez A gente argumentou Que ah mas tem Drew e Ziegler Tem Matt Hardy E Brewery E tal É verdade cara Mas eu trocaria um pouco Porque tipo Troca o Cesare e o Shemus Para o New Day Por exemplo Eu faria essa troca E aí Pô Ficaria o mesmo nível Ali Só que trocaria algumas caras Chega de New Day No SmackDown Chega de Cesare e Shemus No Rock Já dá um tempão ali Eu acho que poderiam ter feito isso Sabe Mas Brizango Né Brizango É que tem umas tags fortes Aí Você tem os Outers of Pain Você tem o Drew e o Ziegler Você tem o Cesare e o Shemus Ali também Já que não mudaram Matt Hardy e o White Chegando agora Mas ainda assim Eu teria mudado um desses Ali com o SmackDown Né Só pra trazer o New Day De volta Eu acho que o New Day No Raw Iia encaixar muito Mas muito bem Diferente De Brizango ali Que ah Pelo amor de Deus Brizango cara Enfim Bom No backstage Tava lá a Renée Young Entrevistando o Elias Perguntando pro Elias Por que não teve show Naquela noite O Elias ali Falou que Não quis fazer show Porque aquela cidade É horrorosa Mas ele ia fazer um show Particular aí pra Renée A Renée Falou que não queria E encerrou o segmento Né Elias é mais um Que pode sim Estar aparecendo no SmackDown Né Eu não sei não Se ele não vai aparecer Nesse SmackDown Eu acho que no Raw Ele ainda tá de boa Tipo Não precisa ser um dos Que vai mudar Mas Né Eu não duvido Porque pô Mudou Por exemplo Corbin Né Eu não falei aqui Do Corbin Mas também foi anunciado Que o Corbin Tá indo pro Raw Mudou Corbin Mudou Ziegler Mudou ali Kevin O E Samizan Então Está mudando tantos assim Eu acho que o Elias Poderia ser um desses A mudar também Né Bom Mas no evento principal Então tínhamos lá Aquele combate Cinco contra cinco Né Inclusive até esqueci De falar do primeiro segmento Né O Corbin Eu tinha anunciado Que íamos ter um combate Cinco contra cinco Do Finn Balor Do Seth Rollins Do Braun Strowman Do Bob Lashley E de um superstar Ali que estaria estreando No Raw Contra ali então O time do Miz Ali O Misturage Junto com o Kevin E o Samizan E aí entrou em todo mundo Inclusive era uma seleção Pelo amor de Deus Braun Strowman Seth Rollins Campeão de torno continental Finn Balor Bob Lashley E ainda mais um ali Meu Deus E esse mais um Era o Bob Rude Né Que coisa Porque Você cria uma expectativa Né Não Será que vai ser o Rey Mysterio Será que vai ser O Andrade Cinealma Será que vai ser o Randy Orton Será que vai ser Sei lá O Daniel Bryan E aí chega na hora Simplesmente Foi o Bob Rude Né O Bob Rude Né Mas assim Tá bom Tá bom Né Já tava muito reforçado O Raw Não precisa de um nome Tão excepcional Né E aí então Com esse combate Aquele combate básico Onde o time Hill se ferra Só que o que chamou a atenção Foi que no final Lá o Damiz Ia fazer o tag Com alguns dos Misturagens ali O Budaz O Kurt Zegs O deles Quis ali Ficou com medo Do Braun Strowman O Miz se ferrou Tomou o Ron Em Power Slam E perdeu o combate Né E essa foi a despedida Do Miz Do Monday Night Raw Ali E essa foi a despedida Dele também Do Misturagem Né Eu achei legalzinha A forma como eles Separaram o Damiz Do Misturagem Ali O Misturagem Em Última Hora Traindo Entre aspas Ali o Miz Não querendo mais Ajudar o Miz Ali Na última noite Com o Miz Ali E foi isso Foi isso Então E bom E agora meus amigos E agora Tem muito nome No Raw Forte E claro que não dá Para ficar todos eles Aí Eu acho assim Eu não acho Que se o Jeff Hardy For para o SmackDown Com o título americano Vai ser um bom reforço Não acho que o Jeff Hardy Um reforço tão grande Em 2018 Hoje Não Não Acho que beleza Midcard ali No Raw Funciona Mas para o SmackDown Hoje A gente não pode mais Pensar em cara Assim Só de Midcard Tem que pensar em cara grande Cara grande Tipo o Miz O Miz no SmackDown Beleza Reforço legal Foi um bom nome em 2016 Provavelmente voltará A ser em 2017 Tem potencial até Para ser campeão mundial De novo Mas tem que mandar mais Tem que mandar ali O Seth Clores Campo do Intercontinental Eu acho melhor Do que mandar o Jeff Hardy Manda o Seth Clores Com o Titor Continental É um cara muito bom Como o Wesper Como o Superstar Vai agregar muito ao show Manda mais Manda o Braun Strowman O Braun Strowman Também eu acho Pode ir para o SmackDown Pode ir para a rota Do título mundial Ou do título de Midcard Também Enfim Tem muitas funções Que o Braun Strowman Poderia fazer No SmackDown Aí você já fala Miz Seth Clores E Strowman Já é bom reforço Reforço para caramba o show Além de que Tem que ter esses reforços grandes Não só Para repor o SmackDown Mas também porque O Roger está cheio de nome Não dá para deixar muito nome assim Mais um Então É difícil Eu pensei no Finn Balor Mas se manda Finn Balor Fica acabando ali Os babyfaces do show Você fica com o Lashley O Bob Roode Que não dá para garantir Que ele vai ser babyface Para sempre Até porque ele atuou como Twinner Durante um tempo ali No SmackDown E eu acho que Poderia atuar da mesma forma Ali no Raw Então tem que ter um babyface ali também Para o Rock Eu acho que Acaba com sendo o Jeff Hardy ali Inclusive Eu achei até um erro Por mim Poderia ter feito O que? Poderia ter feito o Finn Balor Tirar o título do Mahal E aí ele fica no Raw Perdão Com o título americano Dá um push para o Finn Balor Eles quiseram dar o push Para o Jeff Hardy Dar a função para o Jeff Hardy Mas Olha como o Vince Não está confiando no Jeff Hardy No Finn Balor Perdão Ele colocou o Jeff Hardy Mesmo velhão aí Colocou ele Quis apostar nele Mas não colocou o Finn Balor Para poder ganhar esse título americano E continuar no Raw Cara Que coisa Então eu acho que Há possibilidade sim Do Finn Balor também Para o SmackDown Só que eu acho meio chato Quando acontece isso Porque pô Já vai os mesmos nomes Que estava no Raw ali Agora há pouco O Braun Strowman Seth Rollins Miz e Finn Balor Beleza Principalmente Miz Finn Balor e Seth Rollins Que lutaram com o combate de triplo Na WrestleMania Os três Em vez de se separar Os três vai junto Para outra branca Não muda muita coisa Sabe Então eu mandaria só O Miz Seth Rollins Braun Strowman E mais um Esse mais um Eu não sei se eu mandaria O Finn Balor Eu estou na dúvida ainda Quem que eu poderia mandar Talvez o Samoa Joe Eu acho que o Samoa Joe Seria o ideal Já que já está com muito Rio ali no Raw E aí está com pouco Babyface Mantenha o Finn Balor Babyface E manda o Samoa Joe Rio Para o SmackDown Também E aí você manda o Miz Braun Strowman Rollins e Samoa Joe Eu acho que é exatamente Isso que eu faria mesmo E aí pode mandar um Elias Também se quiser ali E acho que fica bom A divisão feminina Eu acho que a Asuka deve ir também Para o SmackDown Vamos ver aí Até porque ela nem apareceu Nos outros Raw Depois da WrestleMania Eu acho que ela vai para o SmackDown mesmo A Mandy Rose E a Senna Deville também Devem fazer essas trocas E subindo a NXT Eu acho que o Senna A gente tem que subir agora Não tem como São três nomes Inclusive lá O Alexander Wolff Eric Young E o Kilian Deng Lembrando que eles são Ali meio que incluídos em tags O Eric Young E o Alexander Wolff É tag Agora nome individual forte Eu acho que o Kilian Deng Também seria um grande reforço Ali A Nick Cross Também ali Divisão feminina E também Vale lembrar Que podemos ter O Andrade Se nem almas Eu não estou confiando Nessa subida É uma das subidas Que eu não estava com muita fé Não teve no Raw Vamos ver se vai ter no espectáculo Eu não estou confiante tanto nisso não Eu acho que ainda Ele pode ficar mais tempo Na NXT Depois de ter a revanche dele Quem sabe subir E olha lá Eu não sei se vão já subir O Senna em almas agora Não que ele não esteja pronto Mas eu estou na dúvida ainda Se realmente vão querer fazer isso Vamos ver Vamos ver Mas acho que só o Senna A gente subindo E aí você manda O Seth Rollins O Dummies O Brownstrom O Samoa Joe E o Elias Beleza SmackDown Vai ficar muito bom Apesar que É aí que está Mudou muito o nome Do SmackDown pro Raw Foi Corbin Ziggler Que é o Samizem E praticamente está virando SmackDown ali vermelho E o SmackDown vai virar O Raw O Raw Azul E fazer isso Às vezes é meio chato Porque você não mistura Você só troca ali os lados Mas já que de mal mudou Tem que mudar mesmo Enfim Mas essa é a minha opinião São esses meus palpites Comentos de vocês Nos comentários Deixa o like Se inscreva no canal Até a próxima E fui E aí E aí Obrigado.